Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Quanto tempo que eu não faço essa intro, não é mesmo? Primeiro eu fiquei um mês, depois eu fiquei mais um mês Sem postar vídeo nesse canal, mas voltamos Se Deus quiser agora a gente volta com mais frequência, tá bom? E eu queria só né, dar uma desculpinha pra vocês Porque muita gente que não sabe Eu vou usar como desculpa Que que realmente é a desculpa verdadeira, tá? Que é... Essa daqui é a desculpa A cara dele é... Ele arregou o olho Gente, tivemos um bebezinho Então já imagina né, trabalho de papai e de mamãe Meu amigo Tava complicado demais E ó, só apresentando pra vocês Esse aqui é o Otto, tá bom? Coisa gostosa do papai E manos, é isso Eu dei uma sumidinha por causa disso Eu tive vários trabalhos por fora do canal Eu trabalho editando vídeo, como vocês sabem Então eu só foquei nessa parada E não foquei muito nesse canal aqui Por falta de tempo Cala a boca É o Radu Radu tá com ciúme Pra vocês ficarem sabendo Ele tem dois meses Que é o tempo que eu tô sem postar vídeo direito nesse canal, né? Pense bem antes de ter um filho, tá bom? Conselho do Iguinho aqui Enfim, vamos pro vídeo Que vai ser bem legal É... Faz tempo que eu não jogo também, tá bom? Vai ser bem interessante isso Pera aí, esqueci Deixa o like, tá? Se inscreve no canal Se inscreve aí Eu vi que saiu muita gente do canal Então se voltar aí, ó Se inscreve, tá bom? Deixa o like Que agora a gente voltou Tô com o bebê Tá dando trabalho ainda Mas... Tô voltando Opa Tá maluco, tio? Opa Tá maluco, tio? Socorro, 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 socorro Caraca, mano Será que na primeira partida Eu vou mandar essa mesmo? Ui Faz tempo que eu não jogo estranho, mano Hoje não, caveira Hoje não, caveira Meu amigo, pô Opa Opa Doce tá cantando, gola Doce tá cantando, gola Pera aí Ai Uhuhuhuhuhuhu Você é louco, gola Mandei a jogada aqui, meu parceiro Mano, jogar ruxado é a melhor coisa que tem Tem pra ninguém, meu cumpai Vocês acharam uma bomba Ai Uhuhuhuhu Equipe aliada restante Equipe aliada morta em combate Cara, levou todo mundo aqui na cagada agora, velho Nossa, o cara tava com um fiasco de vida, velho Vai se lavar Nossa, mano O cara pegou na reta aqui, mano É um clã, mano Batata da perna Batata smiri Batata pica Batata rusteca Batata recheada Caralho Clã da batata, filho O N bị duldo � acabou A água A água A água Pior Acredito O r�� design Tá louco, cachoeira Uhul Ano passado, milhão Ah, esse Tachanka ali tá top, mano Como é que é a animação do Elite Tachanka? Caraca Oh, look Essa vida aí, irmãs Um bebê agora, temos um bebê Caraca, que louco Tachanka, velho Será que é essa animação, velho? Real? Não quero saber quem não vai Caraca, mano Pra que gritar de jeito? Quero dar uma pedrada no Tachanka Tachanka, 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 levou uma pedrada, fi Quê? Você escutou? Foi uma pessoa gritando, fi Caraca, mano O que você tá caçando aqui, meu parceiro? Vou ter que ir por trás aqui pra pegar o cara ali que tava ali na escada, né, meu parceiro? Eu acho que ele não faz nem ideia que eu tô vindo por aqui, né? Tô até com medo de me ouvir aqui É essa vida aí, meus parceiros Essa mila aí que vocês tão acostumados a ver Mano, cara de costas, eu não matei o cara, velho Tem um cara aqui, ó Ó, louco, mano Deixa eu matar o cara, velho Meu Deus, para de gritar, animal Pior que tem Kepka, velho Os caras botaram Kepka ali, velho Pô, no PS4 é bom, Gola Ô, Gola, tenta limpar a sua gisca aí, mano Aqui, ó Tá gostoso aqui Até o momento que eu tô jogando, tá gostoso Ou Eu Eu vou ter que quitar a calma de fora Nossa senhora Tá maluco, fi Caraca, mano Tomei uma bala aqui, não sei da onde, Gola Mano, esse Drone é chato demais, velho Nossa, esse Double Kill aí, mano Double Kill mesmo, mano Aí, ó Não, maluco aqui, velho Puts, mano Jogou até um bem pra morrer Outro Tchau, tchau. Tchau.